Jogo disputado. Brigado. Ninguém dava nada de graça em Atlético e Bahia pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Jogo com a cara dessa competição. A gente tem dito com os atletas que é quase um formato de Copa do Mundo, né? Então cada jogo ganha essa importância, então as equipes, ela acaba gastando uma energia muito grande a nível de competitividade. E hoje enfrentamos a equipe que ofereceu essa competitividade, mas a gente conseguiu suportar bem. O Galinho dominou as ações no primeiro tempo. A defesa mal trabalhou. Já o ataque foi nos pés do atacante Pedro Ataíde que saiu o primeiro gol do Galinho e o segundo dele na competição. É sempre bom, né? Entrar em campo com essa camisa e sempre fazer o gol, ajudar a equipe com seis pontos. Mais importante é a vitória. A gente foi feliz contra o Ceará e agora contra o Bahia. Mas agora presta atenção nesse segundo gol. Bola trabalhada no meio, lançamento do volante José Felipe nos pés de Cauã Christian que fez isso aí, ó. Mandou por cobertura. Golaço! Fui feliz ali na finalização. Agradecer a Deus aí pelo gol. Viu o goleiro saindo adiantado e joguei por cobertura. O Bahia ainda diminuiu, mas ficou por isso mesmo. Galo 2x1. Essa competição tem um formato de tornar cada jogo uma decisão, especial pela qualidade das equipes adversárias, especial pelo formato da competição de poder classificar só quatro. Então já tínhamos essa expectativa de um jogo difícil. E o balanço é bem positivo, que mesmo em meio a todo esse cenário a gente conseguiu conquistar os três pontos. Vitória que dá a moral e eleva a confiança para o próximo compromisso. Vem aí agora o mata-mata do Campeonato Mineiro. Quartas de final, jogo de ida no próximo sábado contra o Minas Boca. Mais uma decisão para o time Sub-17. A gente tem um discurso com os atletas que o que vai tornar eles atletas profissionais de alto nível é a frequência de jogos decisivos. Então quanto mais jogos decisivos esses atletas venham a enfrentar, mais preparados para o futuro eles estarão. Então estamos felizes de mais uma vez poder jogar umas quartas de final do Campeonato Mineiro. Então acreditamos que é esse banhete que vai fazer eles formarem da melhor forma possível. E aí A gente tem um discurso com os atletas que vai fazer eles formarem da melhor forma possível.